Três pessoas morreram em um acidente na PR-323 em Jussara, próximo ao trevo que dá acesso a Malu. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual de Cianorte, as vítimas estavam em uma caminhonete Ranger, cabine dupla, com placas do Paraguai e que teria batido de frente com um caminhão, por volta das 5h30 da manhã desta sexta-feira. Segundo ainda os policiais rodoviários, trata-se de um casal e uma criança, indicando ser da mesma família. Duas pessoas que também estavam na caminhonete ficaram feridas gravemente e foram encaminhadas ao Hospital São Paulo em Cianorte. O motorista do caminhão, um furgão da empresa Copacol, não teve ferimentos graves. Morreram no local Ademir Alain de Campos, 72 anos, Jacira Vieira Campos, 78 anos e uma criança, uma menina de aproximadamente 5 anos, provavelmente neta do casal. Uma outra mulher e uma outra criança foram levadas a hospitais da região com ferimentos graves. O que nós sabemos é que o veículo caminhão estava ultrapassando e que colidiu frontalmente com a caminhoneta que vinha de sentido Maringá, sentido Acianorte. Música 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 Música